Nós estamos do Cidade Negra, estamos no Rio de Janeiro, nessa maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, sempre e já! Valeu, Verde Rosa, valeu Brasil, valeu Come Sul! Esse lugar aqui é um lugar muito legal, porque é um lugar que todo bom brasileiro, toda pessoa desde pequena, sabe o que significa uma palavra chamada samba, que exprime muito o sentimento da gente, o batuque da gente veio todo do samba, que começou vindo da África, depois os escravos trouxeram os ritmos, misturaram e ficou isso. Então, aqui é um lugar muito importante que vocês estejam registrando, que aqui é a escola de formação de samba mais tradicional e mais conhecida do Brasil, e o nome dessa escola aqui, maravilhosa, do nosso coração, é a Mangueira Verde Rosa Maravilhosa, é tão popular quanto o Flamengo, nosso time de coração. Qual a cidade que vocês moram? Mangueira! Mangueira! Cidade Negra é diretamente da Mangueira! Esse cara aqui é o cara que segura os graves, os graves do nosso som, a seriedade da parada tá com ele, o nome dele é? Bino Farias. Que apresentará o traço? Baixo. E aqui eu vou apresentar aqui o meu amigo, quem não se apresentou, que é o da Gama, que é o guitarrista. Lazão, o homem da pizinha, de batute, do baticum, da batação, e o homem que canta também, de vídeos vocais, a gente gosta bastante de cantar. Quanto mais vozes a gente tem, eu acho, mais legal fica porque você consegue expressar com mais facilidade os sentimentos das pessoas, as pessoas se expressam pelas vozes, as vozes expressam tudo. E agora vamos falar de reggae, vamos falar de reggae, o porquê dessa banda aqui tá fazendo reggae. Lazão tem uma história muito engraçada de como era a banda no início, onde as pessoas tocavam as músicas e não sabiam exatamente o que estavam tocando. Por isso é que a gente acha que o reggae é uma coisa muito natural na gente. E o cara tocava baixo sem saber que tava tocando baixo de reggae, e depois ouvindo os discos, ouvindo coisas que chegaram na casa dele, ele foi descobrir que ele já tocava baixo reggae sem saber inclusive o que era reggae, e isso é muito doido. O cara é o seguinte, que assim como o samba pulsa forte no coração das pessoas, o reggae vem pulsar no nosso coração também de uma forma com a mesma força, porque somos do Guetos, filhos de operário, sentimos as mesmas necessidades de evolução, indignações e crescimento também. A questão então foi a identidade do ritmo, do reggae, bate tanto em termos de liberdade como em termos de felicidade, que é uma coisa busca a outra, você sendo livre você é feliz. E se eles querem o fogo, só se estiver novo, 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 meus inimigos tentam sempre me envenenar, mas minha voz é como o fogo do sol, pois quando pensam que eu já estou ofensivo, a minha voz não conheço o que me envenenar, mas minha voz não tem nada, mas minha voz não tem nada, porque vocês quererem me achar, mas se estiver novo, vocês quererem me achar, nem, não andam por mim, não andam por mim, não andam por mim, não andam por mim, não andam por mim. Nós somos o Cidade Negra, um momentito, um momentito, porque voltamos e retornaremos já. É muito legal que as pessoas estejam vindo fazer esse trabalho com a gente aqui e a gente podia ter feito esse trabalho maquiado, mostrando a praia, mostrando Ipanema, Copacabana, biquinis, etc. E isso também existe aqui no Brasil, galera. É muito legal esse país e ele é muito lindo. Só que eu acho muito legal a gente que faz reggae estar envolvido com esse processo aqui, a gente sabe a realidade. Vamos tomar um banho nessa água suja aí, então. Vai tomar um banho nessa água sua. Vai tomar banho, rapaz. A maior parte da realidade é um pouco isso aqui. Então, assim, por isso fazer aqui, pra mostrar a realidade mesmo da gente pra vocês. Não significa com isso que as pessoas sejam infelizes. Muito pelo contrário. Aqui tem muita magia. Aqui tem muita beleza, aqui tem muita força, muita raça e muita fé. As pessoas são extremamente felizes e sorridentes e boas aqui, bacanas. Te recebem sempre de coração aberto, te chamam pra tomar cafezinho na sua casa. Se você não tiver açúcar, uma bate na casa da outra e tem açúcar pra outra. Isso é uma coisa muito legal. A gente tá num momento muito legal, assim, da nossa vida, da nossa carreira. É um momento no Brasil muito legal pro reggae, assim, considerando que o reggae no Brasil, em termos de mídia, ainda é uma coisa meio nova, ainda é uma coisa recente. E a gente tá colhendo um pouco os frutos desse trabalho que foi feito há dez anos atrás, quando a banda surgiu. E hoje eu acho que as pessoas, vem os artistas de reggae com respeito. Um artista de reggae hoje pode pensar em fazer só reggae e sobreviver só disso, só do reggae, porque já é o suficiente. Duas coisas que marcaram muito a gente foram as nossas idas à Jamaica. A primeira foi em 92, a segunda foi agora, esse ano que passou, no meio do ano, em setembro. Foi uma experiência muito legal pra gente. Primeiro porque da primeira vez que eles foram, a banda ainda tinha uma formação antiga. E pra eles, bateu muito forte, foi o grande batizado. Passaram-se dois anos aquela ânsia de voltar e já com uma formação nova, com um cantor novo, etc. Então, foi duplamente legal, porque foi a confirmação pra eles do que é a Jamaica, do poderio do reggae na Jamaica, de como a Jamaica pode trazer uma nação positiva pra quem trabalha com reggae. E pra mim, que foi meu debut, minha estreia, assim, que foi maravilhoso. Foi a primeira vez que a gente teve um contato, eu tive um contato real com o mundo inteiro do reggae, que tá totalmente unido. Não tem internet, mas o mundo do reggae está totalmente unido pelas raízes e pelas suas intenções. Obrigado. Obrigado. Obrigado.